Vou começar pelo primeiro barão, Marcos França, Leandro Teimoso de Natal, da Telex Free. Agora eu sou conhecido, eu sou um bichão, só ando de carrão, entrei na Telex Free. Os meus amigos tudo já entrou comigo, eu sou o caro barão da Telex Free. Aí vem mais barão de Acari, Cláudio Barbaio, Jobel, Wagner Júnior, Fernando Lima, Lucas Cortula, os barões de Acari. Lasca! Vai! Todo mundo duvidava desse novo negócio, eu não era diferente e também não acreditei. Aí chegou um cara muito meu amigo, e me explicou, falou que não tinha perigo. Peguei a minha grana e fiz o investimento, e o povo logo sacou o meu crescimento. Aí eu comprei um carro, começaram a falar, que eu tava rico e a minha onda era roubar. Comecei a fazer palestra e também ensinar, falei pro povo a gente tem que acreditar. Agora eu sou conhecido, eu sou um bichão, só ando de carrão, entrei na Telex Free. Os meus amigos tudo já entrou comigo, eu sou o caro barão da Telex Free. Agora eu sou o caro barão da Telex Free. Aí vem nós dois, suetinho, desce, esse é mais um barão da Telex Free. Vamos embora, vamos embora, lasca! Forró do lasca, ao vivo! Todo mundo duvidava desse novo negócio, eu não era diferente e também não acreditei. Aí chegou um cara muito meu amigo, e me explicou, falou que não tinha perigo. Peguei a minha grana, fiz o investimento, e o povo logo sacou o meu crescimento. Aí eu comprei um carro, começaram a falar, que eu tava rico e a minha onda era roubar. Agora eu sou conhecido, eu sou um bichão, só ando de carrão, entrei na Telex Free. Os meus amigos tudo já entrou comigo, eu sou o caro barão da Telex Free. Eu sou conhecido, eu sou um bichão, só ando de carrão, entrei na Telex Free. Os meus amigos tudo já entrou comigo, eu sou o caro barão da Telex Free. Sou conhecido, sou, 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 sou um bichão, só ando de carrão, entrei na Telex Free. Os meus amigos tudo já entrou comigo, eu sou o caro barão da Telex Free. Sou conhecido agora, eu sou um bichão Sou ando de carvão, entrei na Telex Free Os meus amigos, tudo já entrou comigo Eu sou o caro para a Telex Free E pra você entrar na Telex Free É só ir lá no site E botar lá www.telexfree.com Barra do Tupaneirão E seja você também mais um barão Vai, vai Vai, vai